O Grupo Mulheres de Fé Mulheres de Fé Sejam bem-vindas Mulheres de Fé Estão entrando aqui agora As colunas da igreja Que aceito nas mãos a sua bandeira Sejam bem-vindas Mulheres de Fé Aqui tem, aqui tem Mulheres de Recusão, Mulheres de Chora, Mulheres de Oração Aqui tem, aqui tem Mulheres de Fé As lavadas e lindas Mulheres de Fé A Bíblia revela que várias mulheres Foram referência da graça de Deus Mulheres de Fé 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 Marta e Maria Aqui tem Vem por mim Aqui tem Ela não se intimida Na presença do Deus Aqui tem Aqui tem Mulher nos cantos Mulher nos caixão E é coração Aqui tem Aqui tem Mulher nos cantos Mulher nos cantos Comida A vida revela Que várias mulheres Foram referência Na barra de Deus Mulher nos cantos Mulher prometida Que deram a vida para Deus Aqui vejo essas coisas preciosas E o seu valor é ser tão de humil Mulheres de pé que brilharam na placa Se você olhar aí bem do seu lado Vai encontrar uma brilhante azul Aqui vem, aqui vem Mulheres de música, mulheres de chora O que é de oração Aqui vem, aqui vem Vem escondidas, lavadas, repudas O meu sol Aqui tem depurar Aqui tem lama Aqui tem tsunami Tem virião Vem escondidas, lavadas, repudas Aqui tem Aqui vem, aqui tem estrela Ela não sente menos a presença Aqui vem, aqui vem Aqui vem, aqui vem Mulheres de música, mulheres de chora Mulheres de oração Aqui vem, aqui vem Aqui vem, aqui vem Mulheres de música, wanda, repudas E evita a simbolição Mulheres de música, wanda, repudas E evita a simbolição Aqui vem, aqui vem Aqui vem, aqui vem O grupo Mulheres de Fé